Excelente galera, Prato Boston Celtics, Basquete, NBA Pra você que é fã da NBA, Prato Boston Celtics NBA Basquete, fã de basquete de NBA, basquete de qualidade Prato Boston Celtics, decorar, 21 por 21 centímetros Boston Celtics, Prato, decorar, cerâmica Boston Celtics, Basquete, NBA Faça seu pedido, Boston Celtics, NBA Basquete de qualidade, o melhor basquete do mundo Boston Celtics, Prato, decorar Faça seu pedido, Boston Celtics, NBA